E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como fazer para consultar e-mail de aparelho bloqueado. O que acontece é que muitas vezes nós recebemos aparelhos no nosso dia a dia com problemas de não faz ligação, não acessa a internet, fica sem serviço, não faz ativação do aparelho, entre outros. Esses problemas, pessoal, são sintomas de aparelho com e-mail bloqueado. E através desse site que eu vou passar para vocês, vocês conseguem verificar se o e-mail do aparelho está bloqueado ou não. Beleza? Bom, então vamos entrar no site. O site é www.consultaaparelhoimpedido.com.br O site é esse daqui, pessoal. Ele é um banco de dados direto da Anatel, então a cada 72 horas ele tem aí uma adição de um banco de dados da Anatel. Então às vezes pode levar até 72 horas para entrar esse e-mail desse aparelho no banco de dados do site. Então vamos lá. A gente vai clicar aqui em consultar e-mail. E esse site é importante frisar, pessoal, que vocês vão colocar apenas os 14 primeiros dígitos, beleza? Então a gente vai inserir aqui os primeiros 14 dígitos de um aparelho aqui, ó. E agora a gente vai digitar o código de autenticação aqui, ó. E vai consultar. Então eu tenho que esse e-mail aqui, ó, pessoal, ele está impedido na presente data de consulta, ok? Sendo assim, eu consigo, esse aparelho, eu consigo, na verdade, informar para o meu cliente que esse aparelho está bloqueado. Ou seja, ele está bloqueado por quê? Provavelmente ele foi roubado, perdido ou algo do tipo, tá? Então é por isso que esse aparelho está bloqueado, está impedido. Um aparelho que apresente o seguinte código, ó. Esse daqui é o outro e-mail, a gente vai colocar aqui, ó. Deu errado, cf5xf, consultar. Então esse e-mail que eu acabei de colocar, pessoal, ele não está cadastrado na base, isso quer dizer que ele não está bloqueado, tá? Muita gente tem dúvida. Leonardo, não dá cadastrado na base, qual que é o problema? Não tem problema nenhum com o e-mail do aparelho, tá? Pelo menos não por enquanto. Não cadastrado na base significa que ele não está na blacklist, pessoal. Beleza? Então é isso daí, é assim que a gente faz hoje para consultar e-mail de aparelho bloqueado, pessoal. É a melhor maneira, é a melhor maneira de consultar esses e-mails, tá? Então, até o nosso próximo vídeo.